Fala galera, beleza? A temporada 1 do Hamster Combat, a CS1, terminou hoje e tá iniciando uma nova temporada. Então vem comigo que eu vou mostrar pra vocês sobre essa nova temporada, o que que nós vamos estar ganhando agora, sobre o fim da temporada passada, sobre a listagem e muito mais. Então vem comigo, já peço pra vocês, senta o dedo no like. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, compartilha com todo mundo e vamo que vamo. Que eu falo pra vocês, quem perde airdrop é louco e bora pro fim! Vamo que vamo, pessoal. Vocês fazendo o login no game vai aparecer essa parte aqui, ó. CS1 is over, acabou a temporada 1 e agora tá dando início a temporada 2, a temporada intermediária pra vocês estarem ganhando diamantes. Nós não sabemos ainda quais funções terá esse diamante ainda, mas é aquilo. Esperando da Hamster, a gente pode esperar qualquer coisa, isso aqui pode servir pra algum multiplicador futuro, etc e tal. Então, pra quem tá fazendo airdrop, com certeza vale a pena ainda sim tá fazendo isso aqui, beleza? Quem não quiser fazer também, não tem problema nenhum, porque a CS1 terminou, o que vocês ganharam no passado tá garantido pra vocês, beleza? Então vamo que vamo. Pelo jeito tá meio travadão, porque muitas pessoas tão entrando pra saber sobre essa atualização. Mas vamo lá que eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco mais sobre a atualização. Ó, dentro da airdrop da Hamster, pessoal, vai falar aqui ó, isso foi incrível, vamos jogar de novo. Jogar temporada intermediária, pessoal. É aquilo, é uma nova temporada. Eles falam que é jogar temporada intermediária. Nós não estamos ganhando diamante. Nós não sabemos, ainda não tem matéria nenhuma falando se esses diamantes servirão pra alguma coisa, serão multiplicadores ou não servem pra nada. Isso aqui eu falei pra vocês, esperando da Hamster, pode esperar qualquer coisa. Então vale a pena sim perder um tempinho e ganhar alguns diamantinhos ali, beleza? Um detalhe aqui, que agora todas as skins serão grátis, não vai precisar gastar nada, nada pra adquirir as skins. E ele fala aqui ó, ganhe novos ativos valiosos cristais. Então, pessoal, a nova temporada, a temporada intermediária vai ter valor sim. A gente vai poder ganhar criptomoeda ó, ganhe novos ativos valiosos, dois pontos, cristais. Então, o cristal vai ser um novo ativo valioso, beleza? O que mais aí vocês vão dar início ao Hamster Compute? Tá meio travadão, porque tem muitas pessoas entrando curiosas pra saber o que aconteceu, etc e tal. E atualizações da própria plataforma. Mas por essa imagem aqui, nós temos certeza que vai, que essa temporada intermediária vai valer grana. Porque ó, fala aqui ó, ganhe novos ativos valiosos. Então, um ativo é um ativo, pessoal. Você vai ter valor, aquele ativo vai ter valor sim. Então, valiosos. Tá falando que valiosos? Cristais. Então, nós vamos ter que ganhar cristais nessa segunda temporada aqui pra tá ganhando mais grana. Vamos que vamos, pessoal. Tá abrindo aqui ó, agora carregou a página. Vou mostrar pra vocês aqui. Pós atualização, pós fim da primeira season da temporada 1, nós nos deparamos com o nosso saldo zerado. Com o nosso take profit zerado, porque acabou, pessoal. O que vocês ganharam no passado, ficou no passado. Agora é uma nova temporada, que não foi pra vocês a temporada de cristais. E aqui nós vamos estar ganhando cristais, aqui ó. Tá vendo? 0.12. O que eu tentei ver, que parece que não muda nada, talvez seja muitos cliques. Se vocês clicarem várias vezes, tem coração aqui ó. Eu tava clicando agora há pouco ali. Tava coração azul, agora mudou pra coração vermelho. Não sei o porquê. Mas se vocês clicarem várias vezes aqui, parece que não muda a quantidade de diamante. Ou precisa muitas clicadas pra poder tá ganhando diamantes. Ainda não tem nada definido aqui. Cliquei muito, pessoal. Cliquei muito. Até cansei. Até cansei de clicar aqui. E não mudou a quantidade de diamante. Beleza? Aqui vocês clicando em memórias, vocês vão ver o que vocês ganharam na Ciação 1 que acabou de terminar. Aqui ó. As melhores cartas que vocês adquiriram, etc e tal. Beleza? Clique em próximo aqui. Vai mostrar aqui o número de cartas que você melhorou. Eu melhorei 2.003 cartas. Eu ganhei aqui sei lá quantos. Deixa eu ver. 1.000, 10.000, 100.000, 1.000.000. Eu ganhei aqui 4 bilhões de moedas. Eu acho que foi mais. Mas é o que eu tô falando aqui. 4 bilhões. Clicar em próximo. Não concluído. Algumas cartas que eu não peguei. Foram poucas. Mas foram só essas aqui. Isso foi incrível que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo. Jogar temporada intermediária. Clica aqui e vai iniciar. Só que eu mostrei pra vocês aquele print que falou assim que ganhe ativos valiosos. O diamante vai ser um ativo valioso. Beleza? Se vocês clicarem aqui em playgrounds, em jogos. Tem muitos jogos, pessoal. Muitos jogos. E é aqueles jogos de chaves, pessoal. Vocês vão estar jogando. Beleza? Vai jogar o game aqui. Fala aqui ó. Construa o maior império industrial com o hamster. Toque no ícone hamster para ver as regras. Desbloqueie as peças do mapas para encontrar o hamster. E o código será necessário para o hamster count para obter a chave. Resgate o código o quê? Então vocês vão ter que estar jogando pra estar ganhando chaves e desbloqueando esses diamantes. Beleza? Jogar agora. Aí isso aí vai de cada um. Depender de cada um pra jogar. Tá melhorando as cartas. Melhorando o quê? Melhorando isso aqui ó. Melhorando a quantidade de diamante. E também o lucro por hora. Porque vocês têm que melhorar o lucro por hora aqui ó. Pra vocês estarem minerando mais e mais e mais. Aqui ó. É uma carta que tem aqui ó. Meus cartões. Essa carta é nova, pessoal. Carta nova. Eles vão adicionar os novos cartões? Com certeza. É... É grátis isso aqui. Vocês vão estar comprando aqui o lucro por hora. Essa aqui vai me dar mais 0.05. Novos cartões não tem. Tem, mas... Eu acho que eu tenho que desbloquear aquela outra, né? É lá ó. Lucro por hora 0.5. Então eu tenho que desbloquear aquela carta lá. Pra mim desbloquear novas cartas. Olha que interessante. Missões, oportunidades perdidas. Não perdi nenhuma ainda. Então pessoal. Venham aqui. Joguem os jogos. Aqui ó. Mini cards. Pra vocês. Vocês vão ganhar essa aqui. Mini games. Games são vários e vários e vários. Beleza? Tarefas. Todo mundo conhece tarefas. São várias e várias tarefas aqui ó. Muitas. Com o vídeo aqui ó. Que interessante. Com o vídeo de 25 amigos. Vocês vão ganhar 35 diamantes. E no começo do vídeo eu falei pra vocês. Jogue a temporada intermediária. E ganhe ativos valiosos. O diamante. Os diamantes serão ativos valiosos. Então tem aqui ó. Por indicação vai ganhar bastante diamante. Não é muito. Então pelo jeito aqui ó. 25 amigos pra ganhar 35 diamantes. Pelo jeito os diamantes vão valer bastante. Seguirem no X. Juntar seu Telegram. Seguirem no Instagram. E etc e tal. Pra vocês estarem ganhando mais e mais diamantes. Os vídeos vão valer diamantes aqui também. E o airdrop pessoal. Que eu não falei pra vocês. Restam aqui 5 dias e 17 horas. Vai listar no dia 26. Tokens. Que mostra aqui que eles estão fazendo snapshot né. Snapshot. Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó. Clique aqui ó. Clique aqui ó. No Telegram deles. Ó. Entrando no Telegram deles só aqui ó. Ó lá. É snapshot token. Eles estão fazendo. Estão vendo aqui. Vamos fazer o cálculo né. Pra distribuição do token. Mas pessoal. É aquilo pessoal. É continuar jogando. 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 Fazer o maior número de diamantes que vocês puderem aqui. Porque os diamantes são ativos valiosos. Muitas pessoas vão entrar. Vão ver que sumiu as moedas ali. Sumiu o lucro por hora. Aí calma. Que aquilo ali ficou no passado. Agora é uma nova temporada. E nós vamos receber o que. O que nós ganhamos até hoje. Se não me engano. É até as duas horas. Até as duas horas. Era. Tava valendo pra vocês estarem farmando. Fechou então pessoal. Então. Essa é a atualização aqui do game. Hamster Combat. A segunda temporada. A nova temporada. Intermediária. Pra vocês estarem ganhando. Ativos valiosos. Pra ganhar o novo. O novo. Vamos falar pra vocês. O novo item valioso ali. Que é o diamante. Que eles falaram que vai ser ativo valioso. E eu creio que vai ser mesmo. Porque 35 amigos. Não. 25 amigos pra ganhar 35 diamantes. É pra valer bastante. Porque querendo ou não. São bastante amigos. Pra poder ganhar aquela quantidade de diamante. Fechou então pessoal. No mais. É o Hamster Combat. Continua sendo o Hamster Combat. Farmando. Aumentando o lucro por hora. Jogando minigames. Convidando amigos. Assistindo o vídeo. Fazendo tarefas diárias. Check-in diário. Etc. E tal. Fechou? Sexta-feira é com. Segunda temporada. Nova temporada do Hamster Combat. Quem tá farmando. Taca ali pau pessoal. E vamos que vamos. Vídeo de hoje aí. Espero que vocês tenham curtido. Quem curtiu. Senda o dedo no like. Compartilha esse vídeo com todo mundo. Se inscreve no canal. Tamo junto. É nóis. E fui. E aí E aí E aí E aí Obrigado.